Aí pessoal, estou aqui com duas pedras verdes Interessante as pedras Na cachoeira do Canjarano ali Tem até o vídeo aí Postado aí E eu vou cortar essas pedras para ver como é por dentro Tem muitas pedras verdes que a gente encontra que é cristal dentro Agora vamos ver essas aqui Uma bolinha As pentas Então Vou cortar ela e polir Para nós ver O que tem dentro delas Ok? Até mais Aí pessoal, voltei com as pedrinhas verdes Cortei elas para ver o que tem dentro Mas Para vocês verem Até parece que estava cristalizando Ali Quer dizer, é um cristal verde Olha como é que brilha Essas pedras verdes Eu desconfio Eu desconfio Não, eu vi ali Óxido de cobre No meio delas Essa parte meia branca Que senta aí É cristal Ali é outra parte É um cristalzinho leitoso Óxido de cobre E essa outra aí É uma pedra que dá um brilho assim, mas não essa parte mais leitosa dela não. Então isso aqui pessoal, essa parte aqui ó, é óxido de cobre, pode ver que é um verdinho, deixa eu ver se foca aqui, no lavar aqui saiu, é um pó verde, então é óxido de cobre, então nesse lugar dela tem muito óxido de cobre, então ela fica verdeada desse jeito essas pedras, deixa eu ver se vai focar aqui em baixo aqui ó, aí vocês vão ver o pózinho, ó saiu um pó tá vendo, então uma pedra muito bonita, trouxe a curiosidade de ver ela né, deixa eu puxar aqui para vocês verem, ó, melhor. Negócio de pedrinha Então tá aí pessoal, mais um vídeo E até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus. E aí E aí